Meu parceiro Diego e Vaqueiro Meu parceiro Daitinho Costa Pressão Meu parceiro Ivan Divulgações Fui buscar um bom de carro E estava na prisão Pra levar pra um matador Ao pedido do patrão E quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou O que ele me falou Foi de cota ao coração E quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou O que ele me falou Foi de cota ao coração Me disse assim Cota ao destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo O meu padrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente Fui escravo do roçado Depois de velho cansado Ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente Fui escravo do roçado Depois de velho cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do catador O meu primeiro parceiro E só puxava o carro Cheio, obedecendo o carreiro E na passagem do riacho E a joelha rola o barro O desatomava o carro O que é barro, tá morrendo E na passagem do riacho E a joelha rola o barro O que é barro, tá morrendo O que é barro, tá morrendo E quem trabalhava comigo Batia a podreza a flor E cortava meu corpo inteiro Com um chicote de cor Em vez de me libertar Para eu morro E no cercado meu sangue Vai ser rogado Nostalva de um matador Em vez de me libertar Para eu morro E no cercado meu sangue Vai ser rogado Nostalva de um matador Meu parceiro Zé Olícico O Nucachorri Meu parceiro Sidimest Arconha Os meninos do interior Meu parceiro Jesus Luiz Paredinha Pancadeixo Meu parceiro Lucimar Meu parceiro Cerençó Alô Camila E o nome dela é Cagliari Dança Cagliari Beli Forroseira Eita moçada se prepara Que hoje vai ter vaquejada Profissional já estudei toda essa pista virtual E prepara o drone Já separei os cavalos Vou filmar esse momento Porque eu vou ser o fanqueiro atualizado desse evento Comigo é assim quando estudo Comigo é assim quando estudo o percurso Caio dois na pista Playboy da balada Do Mano Berita Faço parte do clube do vaqueiro digital E quando eu entro na pista Já começo no galope Aplicativo do cavalo Batisteira Repassou Já enrolei Ramo do gado Esse é o vaqueiro atualizado E quando eu entro na pista Já começo no galope Aplicativo do cavalo Batisteira Repassou Já enrolei Ramo do gado E da vaqueira atualizado Eita mozada se prepara Que hoje vai ter vaquejada E profissional Já estudei toda essa pista habitual E preparo o drone Já separei os cavalos Vou filmar esse momento Porque eu vou ser o vaqueiro atualizado desse evento Comigo é assim quando estudo o percurso Caio dois na pista Playboy da balada Toma no Berita Faço Faço parte do clube do vaqueiro digital E quando eu entro na pista Já começo no galope Aplicativo do cavalo Batisteira Repassou Já enrolei Ramo do gado Esse é o vaqueiro atualizado E quando eu entro na pista Já começo no galope Aplicativo do cavalo Batisteira Repassou Já enrolei Ramo do gado E da vaqueira atualizada Meu parceiro Meu parceiro Carro Silva Meu parceiro Helena Braújo Meu parceiro Benlocutor Meu parceiro Júnior Fran Maconha Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava vendo o que ver em casa Chegou a mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você num canto, cabelo, cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois num canto, rádio bem baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que tinha mágoa ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você num canto, cabelo, cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois num canto, rádio bem baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que tinha mágoa ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que tinha mágoa ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar M.G.S.S. M.G.S. Que luxo ela tinha antes Mas amor de verdades ela não tinha Quando ela chegou ela estranhou Outra mãe da casa E o cobertor Andou no meu carro rolo e lembrou do seu carro E já senti falta de um ar-condicionado Mas tudo isso mudou quando a noite caiu Nem tudo do meu lado e ela descobriu E ela precisava de um cabra da peste Esqueceu do sul e agora ama ou não desce Ela deixou seu ex-amor na cidade grande E veio aqui no campo pra morar comigo Uma vida de luxo ela tinha antes Mas amor de verdades ela não tinha Quando ela chegou ela estranhou Outra mãe da casa e o cobertor Andou no meu carro rolo e lembrou do seu carro E já senti falta de um ar-condicionado Mas tudo isso mudou quando a noite caiu Deitando do meu lado e ela descobriu E ela precisava de um cabra da peste Esqueceu do sul e agora ama ou não desce Bele Forrozeira A Tome dos Paredões R5, R5, R6, meu parceiro Wilson Meu parceiro Wilson RR, provação, meu parceiro Joselino Rosemiro Em 4 do Pirão Rodo, beijos e biela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona azul, florinha do olho azul E o embaço é o pai dela Sabe que eu sou neguim, moro num barraquinho Mas tem a jave do meu coração pra ela Mas ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Mas ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar entre eu e você E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar entre eu e você Roda o dedos e biela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou pavela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona azul, florinha do olho azul E o embaço é o pai dela Sabe que eu sou neguim, moro num barraquinho Mas tem a jave do meu coração pra ela Mas ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Mas ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar entre eu e você E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar entre eu e você Meu parceiro Sandro Reina Castanha da Maralão Meu parceiro Tiago Segura E vando em vocações Meu parceiro André Sossate Meu parceiro André Sossate Meu parceiro Daitinho Costa Brasão Meu patrão Bela voz do Cadabalacajão Câmara A Top dos Paredões A Top dos Paredões Já bati a minha senha O cavalo tá amarrado Tirei pote, esmola e luva Por enquanto liberado Eu devagar vou calibrando minha mente Com água nele que pousa Ainda tem disputa E afinal é disso Eu sou vaqueiro capa louca Testado nas vaquejadas Tão bom de derruba Vou pegar a vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela É cana na canela A vaqueirinha beba Sabe quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela É cana na canela Lá comigo É o Valente É... É O Valente E o Valente É o Valente Eu já bati a minha sem o cavalo, tá amarrado Eu tirei pó, esmola e luva por enquanto liberado Devagar vou calibrando minha medo Com água dentro de pôs ainda tem disputa E afinal é dito, eu sou vaqueiro capa louca Testado nas vaquejadas, tão bom de derruba De deixar a vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela A vaqueirinha beba, saque quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Lá comigo e eu, mas ela quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela A vaqueirinha beba, saque quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Lá comigo e eu, mas ela Meu parceiro e fã divulgações Meu parceiro da Tio com essa pressão Meu parceiro Jôneta Ô meu cachorrinho O som dos paredões Meu parceiro mesmo pela cara Meu parceiro quer me soar a chapu Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim e depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Hoje essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Te levo pra dançar Ficamos pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar Ficamos pra namorar Sacode o seu corpo saliente Te levo pra dançar Ficamos pra namorar Serei o seu amor eternamente Meu parceiro Jôneta Meu parceiro da Tio com essa pressão Vamos ler Olá, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim e depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa, tá? Mas primeiro Te levo pra dançar, te amo pra namorar, sacode o seu corpo saliente Te levo pra dançar, te amo pra namorar, serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar, te amo pra namorar, sacode o seu corpo saliente Te levo pra dançar, te amo pra namorar, serei o seu amor eternamente Meu parceiro Hudson, meu parceiro Júlio, essa garra da bolsa Meu parceiro Cervé Meu parceiro Jonas, olha o cachorrinho Meu parceiro Dardinho, coça a pressão Meu parceiro Maurício A paquejada tá rolando os paredão Já tão tocando as meninas tão descendo e os caba tão tudo olhando E desce do cavalo pra continuar o paredão Com a sua botina de couro e sua caneca na mão E o chão tá vai na cabeça e as minas vai no chão Desce do cavalo pra continuar o paredão A paquejada tá rolando os paredão Já tão tocando as meninas tão descendo e os caba tão tudo olhando Desce do cavalo pra continuar o paredão Com a sua botina de couro e sua caneca na mão E o chão tá vai na cabeça e as minas vai no chão Desce do cavalo pra continuar o paredão Desce do cavalo pra continuar o paredão Meu parceiro Zé do Estúdio Bele Fornozeira Bele Fornozeira Minha casa na praia eu vou botar a venda Meu espiritório agora vai ser na fazenda Usar champéu, botina, peneirar de bão Drogaram meu piano, pera um violão Dança forró colado, bebendo cachaça Acordaram agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou vir a fazenda Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar a bolichão Eu vou pra maquejada, eu vou botar a bolichão Eu tô comprando gado, vou vir a fazenda Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar a bolichão Eu vou pra maquejada, eu vou botar a bolichão Vou sair da cidade, vou morar no mar Trocar o tio antigo pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar champéu, botina, peneirar de bão Trocar o meu piano pelo violão Dançar porro colado, beber no cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar pra acender Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar bolichão Eu vou pra maquejada, eu vou botar a bolichão Eu tô comprando gado, vou virar pra acender Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar bolichão Eu vou pra maquejada, eu vou botar a bolichão Paridão Pantera Meu parceiro Ailton Equipe Forciação Meu parceiro Clebson Meu parceiro Sanclai Produções GB Produções Meu parceiro Clebson Meu parceiro Bahia MM Produções Meu parceiro Manuel Messina Meu parceiro Zé Né Meu parceiro Bessim Paridão Larajê Meu parceiro Rodrigo Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gado Com um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado E eu pensava que era brincadeira E numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão E se eu contar porque a gente acredita Que essa jovem tão mega, tão bonita Que é a filha mais nova do padrão E se eu contar porque a gente acredita Que essa jovem tão mega, tão bonita Que é a filha mais nova do padrão E quando são cinco horas da manhã Eu peço a Deus para a luta me levar Corra a vista no parto da fazenda Vejo o gado vai lá por todo canto E você tá fazendo um bom raqueiro Eu vou de ponta, de pé para o terreiro Atender o recurso da paixão E sem temer a carranca do vai dela E da calçada eu me estoro na janela E dou um beijo na filha do padrão E sem temer a carranca do vai dela E da calçada eu me estoro na janela E dou um beijo na filha do padrão E no final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Do comido, cavalo e prendo o gado Eu guardo a cela, o jibão e o chucalho E num horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão E invejosos cochizam pelos cantos Comentando na festa que eu só danço E com a filha mais nova do padrão E invejosos cochizam pelos cantos Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do padrão E o seu pai descobriu nosso namoro E quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Eu nunca vi um banqueiro pra ser mole E ventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado diz que não E me botou da fazenda para fora E dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do padrão E me botou da fazenda para fora E dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do padrão E o meu parceiro é o lixo O meu parceiro Messinho O paredeu a energia do Zené O meu cidinho é o da igreja do Lula E o meu parceiro é o dedé O meu parceiro Rocha Sucata pela queda Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta Cada instância está me maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro eu vou de fusão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Alô meu parceiro Jonathan Paredão Cachorrinho Aqui vai um forte abraço pra toda a minha família curtindo P.L. Forrozeira, top dos paredões Alô Damião, dona Maria Meu parceiro é Guilho Vaqueiro Guilho Paredão Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta Cada instância está me maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de fusão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Meu patrão Bela Voz Sucata Bela K Assunção Casa Show Meu parceiro Bido Soldado Casa Show Alô Tito DS Produções Ivan Divulgações Meu patrão Pilato CDs Bele Porroseira E aqui vai uma lozão especial Meu parceiro Beguinho MG C.E.F.S. Venci numa casa de fazenda Rodeada de rio, pêne, mato e cajueiro Na época o rádio a filha era um iPod Cartão era um e-mail, mulher, um chuveiro Eu quero que meus filhos dêem Um infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo E o campo livre de cercar E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Meus filhos tem que ver o arco-íris Contemplar a lua cheia As plantas nascendo E a cada por do sol me preocupou Vendo que na rua eles não tão vendo Eu quero que meus filhos dêem Um infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo E o campo livre de cercar E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Eu segui numa casa de fazenda Rodeada de rio, pênis, mato e cajueiro Na época o rádio a filha era um iPod Cátero e meio, mulher o chuveiro Eu quero que meus filhos dêem Um infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo E o campo livre de cercar E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Meus filhos têm que ver o arco-íris Contemplar a lua cheia As plantas nascendo E a cada por do sol me preocupou Vendo que na rua eles não tão vendo Eu quero que meus filhos dêem Um infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo E o campo livre de cercar E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Meu parceiro Betinho Nossa pressão Meu parceiro Zéu de Estúdio Alô meu parceiro Jorge Tá gostando, né? Tá gostando, né? Sabe por que eu faço? Finjo que não te vejo Bloquei a tua cara Hoje é meu maior desejo Tu leva fora com a minha tolerância Não te dê abertura Não te dê abertura Então não perdi confiança Não vem me andular Não tem que achar direito Me respeita se tu quer respeito Eu vou te mostrar Que hoje eu tô a beça Mas nada pede de xingar na minha cabeça Quero que tu vá Quero que tu vá Eu vou tomar Parar de tomar conta Na minha vida e vai Pra puta que pariu E aonde já se viu Mas eu tô tipo Tolerância zero Quero que tu vá Eu vou tomar Parar de tomar conta Na minha vida e vai Pra puta que pariu E aonde já se viu Mas eu tô tipo Tolerância zero Sabe por que eu passo Finjo que não te vejo Bloquei a tua cara Hoje é meu maior desejo Tu leva fora com a minha tolerância Não te dê abertura Então não perdi confiança Não tem que achar direito Me respeita se tu quer respeito Eu vou te mostrar Que hoje eu tô a beça Mas nada pede de xingar na minha cabeça Quero que tu vá Eu vou tomar Parar de tomar conta Na minha vida e vai Pra puta que pariu E aonde já se viu Mas eu tô tipo Tolerância zero Eu quero que tu vá Eu vou tomar Parar de tomar conta Na minha vida e vai Pra puta que pariu E aonde já se viu Mas eu tô tipo Tolerância zero Meu parceiro é de um sobrito Meu parceiro Lucas de Pernodas Deve de estúdio Jajajajaja Jajajajajaja